Quando você fala, Tom, você fala por muitas pessoas, você não é o único e sabe de uma coisa, se estiver procurando por um salvador, e sei que muitos aqui estão procurando por um salvador, o lugar que tem que procurar é bem aqui no espelho. Bem aqui, querido. Esse é o salvador que está procurando. Eu sei. O que você quer dizer para ele?